O vereador Deolindo Moura, do PT, ele falou sobre as ações de orçamento participativo coordenadas por Fábio Novo. Vamos acompanhar? A gente tem observado é que o governo Rafael é um governo 5.0, que se isso está incomodando alguém, que se alguém não vive na cidade de Teresina. Que diga-se de passagem, nós temos um programa robusto, eficiente e que foi abraçado pelas comunidades e pela população. Eu acho que nós temos muito orgulho do OPA, nós temos muito orgulho do ProUb, nós temos muito orgulho de tudo aquilo que foi feito através do governo do Estado, por exemplo, pelas estradas do Piauí, pelos portos, aeroportos, todo o desenvolvimento que foi garantido para que nós fôssemos hoje o Estado maior gerador de energia solar e limpa, a questão do porto de Luiz Corrêa. O que nós queremos é que esse desenvolvimento chegue cada vez mais para Teresina, e por isso, ao contrário, nós temos muito orgulho do que o OPA vem fazendo, e nós temos que pedir ao governo para que possa fazer muito mais, para que assim o sul do Estado seja cada vez mais desenvolvido, o norte do Estado cada vez mais desenvolvido, mas principalmente a cidade de Teresina, que é a capital. Está aí para você que nos acompanha, é a política correndo, né, Chico? Como diz o caboclo, não para. Não, não para, todo mundo buscando mostrar qual o maior grupo, qual o melhor time. E aí o seguinte, esse é o papel do vereador Deolini e de todos aqueles que, principalmente quem é mandatário, quem é mais ali ligado ao PT, de dizer, olha, o nosso lado é o melhor. Como o outro lado também vai dizer, não, o melhor é o nosso. E aí o que ocorre? O povo tem que avaliar, ver qual é o grupo que tem o melhor projeto, tem o melhor programa de governo, que tem as melhores propostas, tem os melhores nomes para ajudar a cidade via parlamento, quem é que tem a viabilidade de comandar a cidade e que seja feliz o povo, que o povo saia vitorioso em todo esse processo. Desejo boa sorte ao povo teresinense, que é quem precisa, de fato, sair vitorioso nesse processo eleitoral que se avizinha.